Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DAKO SEDOAKO e estamos aqui com mais... Ai, desculpa gente, o carro. Estamos aqui com mais um... Olá, Jornal Setup! Whee! E aí gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, apesar de várias montanhas russas que tem acontecido na minha vida. Se você me acompanha no meu Instagram, S4DAKO, você provavelmente está ciente do que está acontecendo. E também, acho que eu não falei aqui no canal ainda, mas eu tenho... Eu abri uma conta só para postar as minhas artes. Então se você gosta dos meus desenhos, das minhas pinturas, e você quer acompanhar a minha jornada artística, por favor me segue lá, é sadako.artsee, ok? No vídeo a gente vai fazer primeiro, como sempre, o Flip Through de maio, que foi o mês... É o mês que está acabando. E depois a gente vai para o setup do mês de junho. Nossa, eu estou muito devagar. Esse aqui foi o nosso setup, a gente montou no último vídeo de Pula Journal aqui do canal. Como vocês podem ver, eu não tive muitas coisas, não anotei muitas coisas, até porque eu não tenho saído de casa. Eu acho que eu já passei de um mês trabalhando de casa. E por mais que o estado de emergência tenha sido liberado, a gente não está mais em estado de emergência, eu vou esperar mais um pouquinho para ver como é que a situação vai ficar, porque eu acho que a galera está relaxando um pouco demais e isso preocupa, né? Mas vamos ver. Por enquanto a gente vai continuar trabalhando de casa. Então aqui nós temos o meu highlights, eu montei essa página junto com vocês, e essa aqui foi a primeira weekly que eu também montei com vocês. E essa aqui que foi a segunda semana de maio, eu montei utilizando uns printable stickers da Vika. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu sou uma grande fã do trabalho dela, e ela disponibilizou na lojinha dela stickers que você pode imprimir e usar da forma como você quiser. E ela fez bem específico para a gente utilizar nos nossos planners e bullet journals e afins, então eu achei sensacional e eu fiz uma semana só utilizando os stickers dela. É claro que tem uns extras aqui, esse aqui por exemplo é meu, tá? É o design da Inica. Aí a gente tem as nossas duas últimas semanas de maio. Eu estive muito ocupada com as coisas da pesquisa. Tô tentando... Se tudo é certo... Até dia 31. Eu fecho meu journal, mas não sei, vai depender muito do meu sensei, eu sei que ele tá bem ocupado. Mas então eu tive muita coisa pra fazer e eu basicamente copiei. O mesmo layout da terceira semana foi pra última semana, porque não tava com muita cabeça, nem podia perder muito tempo montando nada mais elaborado, então eu fiz assim. E essa é uma coisa que vocês, né, pra galera que tá fazendo aí bullet journal, ficar atento que você não precisa tá inovando toda semana, fazendo algo diferente, com layout diferente. Se tu encontrou um layout que funciona pra você e você gosta dele e você não se cansa dele, você pode repetir quantas vezes você quiser, tá certo? Então foi isso que eu fiz, é só repetir. E a gente vai então começar a montar o nosso setup de junho. Gente, eu tô meio de cara que a gente já tá chegando no sexto mês, a gente tá chegando na metade do ano, cara. Que loucura. É, pro tema desse mês eu tava um pouquinho perdida, não sabia direito o que fazer, mas depois de ver muitas e muitas fotos no Pinterest, eu dei uma inspirada e daí eu criei o tema desse mês e eu vou passar aqui pra vocês o time-lapse da pintura. Vai lá! Então, gente, pra esse mês eu decidi mostrar um pouquinho uma outra parte do processo criativo que eu tenho quando eu tô pintando, que são os sketches. Normalmente, eu não chego e já pinto a pintura final assim de uma vez. Sempre tem várias tentativas, diferentes composições. E pra esse mês eu tinha mais ou menos uma ideia de que cores eu queria utilizar e o que eu queria pintar, que são nuvens, já tô dando aqui um pequeno spoiler, mas eu não sabia direito como. Então, eu saí procurando várias fotos no Pinterest, tentando coisas diferentes, até ter mais uma ideia assim um pouquinho mais concreta do que eu queria fazer pra pintura desse mês. Então, isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas que estão começando a pintar não entendem, é que as coisas não aparecem assim do nada, né? Normalmente, você tenta várias e várias vezes até você ter aí algo que você acha bacana. E comigo não é diferente, acho que isso não é diferente com ninguém. Seguindo para a pintura, já peguei aqui o papel que eu queria utilizar e eu vou começar molhando o papel, porque eu vou utilizar a mesma técnica que eu falei, acho que no último vídeo, que é a wet in wet, basicamente pintar molhado no molhado, tá? Então, a gente deixa o papel brilhante com água e começa a aplicar a tinta. As vantagens de você fazer isso, principalmente numa superfície grande, é que é mais fácil de você mesclar as cores e a gente consegue uma pintura um pouco mais uniforme. E eu gosto de começar sempre pintando com as cores mais claras, com camadas finas, porque qualquer coisa, se der algum problema, a gente consegue consertar. Então, por exemplo, se você precisar levantar um pouco da tinta, você pode reativar a aquarela com água e retirar o excesso com um lenço de papel, por exemplo, ou até mesmo um paninho de algodão, se você tiver. E aqui a gente começa a pintar as nuvens, e aqui é basicamente brincando com as cores, tentando trabalhar com papel molhado ainda, mas não muito molhado, para tinta não saindo, para tudo quanto é canto, mas estando um pouquinho molhado ainda, fica mais fácil de fazer com que as cores se misturem e dê essa imagem mais fofinha das nuvens, sabe? Então, vamos lá. Aqui eu comecei a aplicar já uma cor um pouco mais escura, para tentar dar um pouquinho mais de profundidade nas coisas. Não sei se eu consegui, de fato, fazer isso, mas era mais ou menos essa a ideia. Ah, então, enquanto eu estava pintando, fazendo essa pintura, eu estava conversando com um colega de laboratório sobre a pesquisa, então é por isso que eu soltei isso no meio do caminho, foi mal. E aí, para a parte de baixo, a minha ideia era fazer tipo um campo, sabe? Tipo, um campo bem vasto, assim, meio amarelinho, roxinho. Então, foi com esse pensamento que eu comecei a fazer essa parte de baixo. Só que aí, depois que eu apliquei esse azul e deixei as coisas mais, né, fortes, eu achei que isso parece mais água do que campo, então eu decidi fazer como se fosse um laguinho. Aí, eu adicionei aqui algumas plantinhas, assim, como se elas estivessem na água, sabe? Não sei explicar. E, é, ficou assim. E aí, por fim, para dizer que é água mesmo, eu adicionei um barquinho com uma pessoa pescando. E isso veio um pouco da ideia do joguinho, que eu, meu Deus, balançou tudo, do joguinho que eu estou jogando, chamado Animal Restaurant. Mas, é, ficou assim. E aqui está o resultado final. Eu não sei se ele vai entrar todo no frame, porque eu fiz num papel gigante. Eu, na verdade, estou muito feliz da forma como as nuvens ficaram. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pintar nuvens, em geral. E, eu gostei que, assim, apesar de não estar perfeito, eu consegui alcançar o efeito que eu estava procurando. Então, é, ficou desse jeito. E deixa eu mostrar para vocês como que ficou o setup desse mês. O setup desse mês, ele está um pouquinho mais incrementado, tá? Como sempre, a gente vai ter aqui a nossa cover page e o calendário. Eu sempre esqueço de colocar a desgraça da caixinha, para a gente conseguir cortar as coisas mais fáceis, mas tudo bem. Eu vou estar disponibilizando esse set assim, tá? Só esses dois. Mas, se vocês também quiserem, vocês podem adquirir o set juntamente com os printables desse mês. Eu acabei me empolgando um pouquinho mais. Então, eu fiz printable stickers também, tá? Que a gente pode recortar, utilizar para decorar. E também fiz as nossas fake wash tapes. Meu Deus, faz muito tempo que eu não coloco fake wash tape no set. Se vocês quiserem comprar só eles, vocês também podem comprar. Se vocês quiserem comprar só esse aqui, vocês também podem comprar. Tem várias opções, tá? Então, vocês podem dar uma checada no meu site. Já está disponível. É só ir aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Aqui embaixo. E dá uma olhadinha lá, que tem todos os detalhes para vocês conseguirem adquirir. Lembrando de novo que o pagamento é por Paypal, tá bom? É isso aí. Então, vamos montar. Como sempre, aqui vai começar a parte repetitiva do sempre que a gente corta as coisas, né? Então, vamos começar cortando isso aqui. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. pro resto. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.